Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Estamos aí com mais uma partidinha das quartas de final do Campeonato Mundial de Warcraft 3. Tá rolando tudo presencialmente lá na Alemanha. Rolou seletiva, rolou open bracket, tá rolando pra evento presencial. E dessa galerinha aí, Fog passou e passou em um grupo onde tinha Hitman. Poderia ser Hitman nesse lugar? Poderia, mas é o Fog representando a Europa. Três europeus, três coreanos e vamos lá com um dos melhores elfos desse planeta inteiro. Fog vai tentando representar. O Cameraman tá adorando dar o swing aí. E Fogzão na tela. Keeper começando as atividades em Conselho de Rios lá do outro lado. Swing! Eu não apresentei ele, mas é o grande rival, o grande poderoso, o que pode vencer! Do Rap! Maior rival do Rap aí pra esse campeonato, talvez. Além do Low Light, claro. Inclusive, já deixa eu deixar aqui claro, né, meu amigo? Quem vencer essa série vai contra o Rap. Qualquer resultado vai ser interessante, rapaziada. Fogzão se vence, vai contra o rival que perseguiu ele em todas as finais da ISL Open Cup por muitos e muitos meses, alguns anos atrás. Do outro lado, Swing é o cara que sempre consegue tirar uns mapas contra o Rap. É outro cara que já conseguiu vencer em finais longas, em séries longas contra o Rap. E vamos lá. Elfo contra Orc, com Blade Master contra Keeper. Blade Master já começa fazendo o campo amarelo por aqui. Pega o Ardzinha. E Fogzão já pega o seu level 2, entangle. E vamos continuar farmando! Essa é sempre a ideia por trás aí do Keeper. Farmar, 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 farmar. Pega o level 3 e enche o saco dos Orcs com esse level 3 forte, forte, forte. É se saber se vai rolar expansão e se o Swing vai conseguir contestar essa expansão. Por enquanto, nenhum dos itens bons aí para um Blade Master. Mas ele tem que começar a controlar esse lado, principalmente porque o Fogzão está fazendo cedo esse campo aqui, do lado da expansão. Vai limpando as coisas. Vai tirando itens bons. E o Swing já chega para controlar. Talvez um dos melhores elfos, fortes contra elfo do mundo, é esse garoto aqui. Já consegue fazer a primeira eliminação. Fogzão se aventurou em fazer um campo, acabou terminando as Trends e ele já não tinha muita força para continuar fazendo o campo por ali. O que eu senti no jogo aí do Fogzão durante a fase de grupos é que ele não estava 100% preparado para o evento. Ele não tem jogado tanto quanto ele jogou há alguns bons meses atrás. Mas ele ainda é um competidor de altíssimo nível, que sabe o que está fazendo. E, curiosamente, é um jogador que está se adaptando para o metagame. Esse metagame aí de elfo, principalmente elfo contra Undead, que tem mudado consistentemente. Mas contra a Orc, ele vai fazendo o joguinho clássico dele, Hyper Hunters, com expansão. A expansão está sendo levantada. Aonde? Cara, ele está levantando a expansão aqui, mano. Não, não é possível que ele está levantando desse lado. Ele está levantando... Nossa, ele está levantando dentro da base, longe da Ward. O Keeper viu essa Ward sendo plantada e essa Ward que é plantada aqui consegue ver até aqui, mais ou menos. Então, toda essa região está sendo coberta pela Ward. O Foggy está levantando uma base dentro da base dele para expandir. Longe do campo de visão dessa Ward. Ele está trabalhando para esconder essa informação do seu oponente. Soin. Talvez até termine aquela Ward. Ah, ele descobriu, ele descobriu. O Blade Master está lá dentro da base. Caraca, o Soin foi buscar a expansão, foi buscar a informação lá dentro da base. E agora ele sabe. Ele sabe que tem expansão sendo feita dentro por ali. Foco para cima do Shadow Hunter. Shadow Hunter está sendo muito focado. Ele compra uma poçãozinha. Vai tentando se manter vivo. Vai tentar de todas as formas. Vai proteger aqui. Nossa, que jogada, meu amigo! O Foggy só deu um passinho para o lado. Um passinho para o lado com a Huntress. Foi um passinho que foi suficiente para ter o espaço do Blade Master. E, normalmente, é uma forma do Blade Master de você tirar a unidade que está em Surround. Ele vai em Wind Walk, fica debaixo da unidade que está de Surround e acerta o Hit. Então, não podem existir duas unidades simultaneamente no mesmo local, no mesmo espaço de tempo. E o que aconteceu? Você libera aquela unidade de Surround. Só que o Foggy deu um passinho para trás. Ele liberou esse espaço antes de aparecer o Blade Master. Foi uma jogada tão... Pode ter passado ali no detalhe para muita gente. Mas, cara, foi uma jogada sensacional. Ele garantiu o abate no Shadow Hunter com um passinho da Huntress. Volta aí o vídeo para a galera do YouTube. Volta para você ver o passinho que ele deu. O que foi suficiente para preencher o Blade Master e Shadow Hunter no Surround. Jogadaça. Jogadaça aí pelo Foggy, velho. Mostrando que ele está muito afiado hoje para essa série. Keeper, alquimista. A cidade está sob o seu lugar. E Shadow Hunter tentando farmar, né? O level 3 precisa chegar para o garotão. Não está levantando expansão. Isso é um bom sinal aí para o... Para o Swing. Quanto mais tempo demorar para levantar a expansão, melhor fica a situação para ele. Shadow Hunter não consegue pegar o level 3 ainda. Está tendo um pouquinho de dificuldade aí, hein? E ainda não está levantando expansão. O Foggy está levando tempo aí para... Para conseguir tirar proveito dessa expansão que ele trabalhou nesses últimos minutos. Sensei Protector. Agressiva, na realidade, para contestar a expansão. Ele está vendo toda essa movimentação por aqui. Realmente o Blade Master é distanciado da expansão dos Elfos. No sentido, o Foggy jogar de forma muito inteligente, cara. Olha aí, a expansão sendo levantada. Ele só levanta os Strengths e vai embora. O Foggy está jogando de forma muito inteligente essa MyCube, cara. O intervalo de ontem para hoje acho que deu... Deu um respiro para ele. Está sofrendo aí no Micro. Estava jogando de forma inteligente, mas o Micro está um pouquinho atrás do que o desejado. Agora, tentando forçar de todas as formas possíveis, mantém as Hunters vivas. E o Shadowhunter já está sem mana. Não acho que vai dar boa para o Swim aqui essa briga prolongada. Sem mana com o Shadowhunter a situação é horripilante. Consegue fazer algumas eliminações aqui, algumas eliminações ali. Shadowhunter continua vivo entre nós. Acaba sendo pego mais uma vez Shadowhunter e Dude Base. É Blade Master para tentar fazer o trabalho sozinho. 31 a 39. Swim está com o herói a menos. Tentando lutar contra mil e uma Hunters. Mil marquinhas que vão aparecendo no decorrer do tempo. Vai faltando gás. E Swim vai ter que recuar. Foggy, deixa o Uncate Protector por ali para não deixar a expansão alguma se levantar. O Shadowhunter está de volta. Expansão totalmente estabilizando. Espera a vida. Foggy vai aproveitando o espaço para fazer alguns campos mais avançados. Foggy foi item de aura? Não, é Rob of Mejai. Vai deixar o item? Não pode deixar. Ah, isso aí é um item muito bom para um Shadowhunter. Duas eliminações são em Cobra. Foggy continua a produção intensa de Arqueiras. Provavelmente essa vai ser a ideia. Arqueiras, 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 Arqueiras. 20 milhões de Arqueiras. E vai até o fim do jogo com 200 milhões de unidades. Como o Swim vai trabalhar com isso? Que isso? O Pato já chegou a Forcão, Lindo, Namorador e Caster. Que isso, mano? Já chega assim, mano. Pleno domingão da democracia. O cara já chega causando no chat. Salve, Pato. E agora? Lighting Shield cancelado por aqui. Vai tentando manter as coisas. Dificuldade aí dos Orcs de lutar contra muitas unidades. Shadowhunter já está sem mana. Aí consegue pegar o level 4. Blademaster. Vai se posicionando. Vai tentando forçar o máximo de unidade Lighting Shield para despoir dano. Muitas e muitas Wards. Swim cai para 37. Dois heróis. Mas não tem muita mana para continuar. Sinto que esse jogo aqui o Swim não vai conseguir levar não, hein? 52 a 39. A situação vai desandando para o Swim nesse primeiro mapa. Lembrando que é uma série melhor de 5. Todas as vezes o principal problema do Swim foi a mana do Shadowhunter. Tanto que ele está voltando lá para a base só para comprar uma poçãozinha de mana. 60 a 42. Muitos e muitos Scrolls. Fog tem uma economia agora muito boa. Graças a essa expansão. E talvez a condição de vitória do Swim é chegar ao level 5. Blademaster 5 com Shadowhunter 5 consegue uma briga muito boa. Os forças do jogador estão sendo atacados. O Xamã está eliminado. O Xamã está eliminado. Dificuldade de avançar. Já vai utilizando o Rehor Image para conseguir sair do Entangle. O caos está estabelecido. As arqueirinhas estão sendo eliminadas uma por uma. Mas, enquanto você mata uma, tem 30 ainda vivas. E o grande problema, a maior parte está sendo curada ainda. E recebe muita armadura. Estratégia de MES é um probleminha que o Swim não está conseguindo lidar nessa primeira partida aqui do Campeonato Mundial de Warcraft 3. Estamos na fase de playoffs, rapaziada. Continua comprando muita mana. Está do lado da fonte. Será que a fonte vai ser suficiente para manter as coisas sob ordem por aqui? Swim está brigando em um local bom. Mas precisa fazer esse local bom render por muito tempo. Mais e mais raquelinhas vão aparecendo. Level 5 já conquistado por Blademaster. Ele está conseguindo fazer algumas eliminações de várias arqueirinhas. No entanto, ainda não chega o Shadowhunter 5 que ele precisa. A última cura, os últimos pontos de mana estão sendo utilizados para que ele consiga mais uma eliminação. 62 de crítico. Swim resiste e resiste bravamente, rapaziada. Muitas unidades separadas aí do exército do Swim. Ele está em bom posicionamento. Do ladinho do Shop. Quer continuar lutando. Vai curando de todas as formas possíveis. Distribui dano. Será que o Swim vai conseguir operar esse milagre? Olha o dano que ele está conseguindo causar. As arqueirinhas estão sendo dizimadas. Uma base contra duas. O Swim está conseguindo, rapaziada. Uma base contra duas. O melhor arque do mundo está causando caos na linha de produção. Está causando caos no exército. Aí do Craneando Fog. Que posição sensacional que ele cobriu por ali. Do ladinho, do ladinho, do ladinho da fonte. Comprando mana. Quando o Shadowhunter tem mana. A brincadeira fica diferente, amigos. Até o Pato chegou aí no chat falando. O que você está fazendo aí? Lutando na fonte, pô. Recupera a vida do Swim. Durante a última briga. É importantíssimo. É esse shopping calculadíssimo do lado da fonte, velho. A melhor coisa possível foi esse shopping do lado de uma fonte. Tinha tudo o que os Orcs precisavam. O Swim aproveitou muito bem. Está aí com o level 5. Ele vai para o quê? É o Orge ou cura? Cura a level 3. É cura a level 3 para esse Shadowhunter. A briga vai começando a durar cada vez mais. No entanto, o Fog ainda tem a vantagem do Supply. Não dá para contar vitória ainda. Não dá para contar vitória. Ele tem scroll, tem suporte e tem muita economia para trabalhar. Mas o Swim está começando a ficar no melhor momento do jogo dele. Level 5 para o Keeper. Já vai utilizando seus últimos scrolls. O Fog vai caindo para 53. Swim vai mantendo as pontas aí com seu Shadowhunter level 5. Vai conseguindo curar. O Shadowhunter está sem mana, mas ele já conseguiu limpar muitas as unidades dos Elfos. Toda vez que Tom and Tangle... Me horri, meu amigo. Ele vai e vai e vai sem dó nem pedaço. Olha esse Shop, cara. Que trabalho. Que posicionado esse Shop. Jogando na estratégia. O fato está reclamando que você sentiu parcialidade. É porque você não viu no começo do jogo a jogada que o Fog fez, velho. O Fog fez uma jogada brilhante ali no comecinho com o passinho de uma Huntress para evitar com que o Blade Master salvasse o Shadowhunter. O que o Fog jogou de brilhante no começo do jogo, ele está pecando agora nesse mid-game. Ah, rapaziada. Vocês estão querendo comparar um jogo que eu comecei narrando 7 horas da manhã com um jogo que eu estou narrando 10 horas da manhã, velho? Com uma mini ressaca? Por favor, mano. Level 6. Será que vamos ter? Vai. Beyblade? Cadê a Beyblade? Cadê ele? Ele não está utilizando. Ainda não. Ultou aí o Blade Master. A gente quer ver Beyblade. Eu acho que é 200 de mana para ele jogar esse ultimate. É capaz de ele matar todo mundo antes de ultar. É, meu amigo. Que jogo do soninho, velho. Que jogo. Que start aí dessa série MD5. Mostrando que ele está 100% preparado para jogar contra elfos. e mostrando que no micro e no posicionamento ele está dando um bailezinho, velho. Caster pode ter ressaca? Pode. Caster é humano, né, velho? Essa foi mini ressaca, velho. Mini. Mini ressaca. Mini ressaca. Mini ressaca. Ressaca é tipo uma roleta russa, velho. Às vezes você toma duas cervejinhas ali. No dia seguinte você está abaladíssimo. Às vezes você toma bastante. Exagera ali nos combos de... deste lado. De cerveja. E você está de boa no dia seguinte, velho. É uma roleta. Olha lá, vem, lá, vem, lá, vem. É level 6, meu amigo. Duas, três, quatro, cinco mil. Arqueirinhas eliminadas. Blade Master faz a festa. Para o prazer visual de todos os hortes que estão aí acompanhando pelo Brasil e pelo mundo. Adora ver um Blade Master level 6. Girando, gira, 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 Blade Master. Faz acontecer. Está com o level 6 esse Shadow Hunter. Está fazendo a festa por aqui. Está salvando todas as unidades. Fog já não tem muita esperança. Fog está aqui... Pensando no próximo jogo já. Está pensando no próximo jogo só. O que eu vou fazer? O que eu errei aqui? Decepcionado. Tenta fugir, tenta fugir, tenta fugir. Mas não deu certo. Level 7. Fog manda o GG. E que jogo do Swing, rapaziada. Que jogo do Swing forçando uma briga que parecia ruim. O adversário tinha muita arqueira. Tinha muita Huntress. E foi ali que ele começou uma brincadeira que durou alguns minutos. E foi o suficiente. Ele precisava de cura. Tinha a fonte de vida. Ele precisava de mana para o Shadow Hunter. Tinha o Shop ali do lado. Ele estava em condições perfeitas. E o Fog entregou a briga que o Swing queria. Aí já não tem muito o que fazer. Vitória 1x0 do Swing nessa série melhor de 5 contra o Fog.